Fala galera, o Russock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Albertossauros. Ali na frente eu já estou enxergando um Stegossauro e também um Camarassauro. Eu vou tentar me aproximar aqui calmamente. Vamos por aqui pelo mato. Eu acho que ele já me viu, na verdade. Mas mesmo assim eu vou tentar chegar na cautela. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver. Ali, ó. Ali está ele, ó. Eu não sei se ele me viu. Certamente que sim. Vou ficar bem aqui escondidinho atrás da árvore. E desse matagal. Aqui, ó. Olha, ele está olhando para o Camarassauro, beleza. De repente a gente pode já dar uma mordida nele. E aí deixar ele sangrando. E assim a gente já fica com uma carcaça pelo menos. Olha, ele não me viu. Não me viu, beleza. Calma. Ali, ele é bem pequenininho. Caraca, olha o tamanho dele. Ele deitou. Ele não me viu. Beleza. Calma. Vamos na cautela. Ele está lendo para o lado, ó. Está lendo para o lado e... Foi. Agora. Já mordemos uma vez. Aí, já era. Acabou. Perfeito. Nossa. E ele não enxergou a gente. E já conseguimos aqui uma carcaça. Claro que eu estava quase ali, ó. Cheio. Quase com o estômago cheio. Mas pelo menos agora, já garantimos a nossa comida. Pronto. Agora sim eu estou 100%. Perfeito. Deitar aqui do lado. Aí, ó. Vou ficar tranquilão agora. Ainda bem. Opa. Escutei alguma coisa ali atrás. É um parasauro. Nota ele, ó. Deve estar procurando outros parasauros. Está meio perdido, menino. Eu acabei de escutar um giganotossauro. Eu espero que ele não venha para cá. O camarassauro ainda está sentado. Bem lá, ó. Lá longe. E também o parasauro está passando ali, ó. Ele ainda está despreocupado. Ele não viu a gente, na verdade. Também, se ele ver, ele vai ver a carcaça aqui do lado e não vai se assustar, né? Porque a gente não vai tentar caçar ele. Então está tranquilo. Olha ele correndo. Será que ele me viu? Ele está assustado, ó. Parece. Vou me erguer aqui, ó. Daqui a pouco eu vou precisar tomar água até. A nossa carcaça ainda está de boa. Ela nem está em decomposição tanto assim. Ó, passou ali o para. É a ilha dos herbívoros, basicamente. Só vejo herbívoro. Não tem carnívoro nenhum. Tudo bem que eu escutei um giga. E agora há pouco eu escutei um espino. E eu acho também que eu escutei um luto. Não tenho certeza. Para cá, aliás. Eu estou louco. Eu vou dar um grito aqui. Vamos ver se a gente vai ter alguma resposta de outro albertossauros. É, a gente não teve. Vou dar mais um. Claro que eu não posso ficar gritando porque isso atrai outros dinossauros grandes. Ó, o camar... O camarassauro não. O parasauro. Acabou de gritar para mim. Beleza. Acho que ele achou que eu estava gritando para ele. Ó, vou deitar aqui do lado. Aí, ó. Qualquer coisa se vir... Ó. Vocês não viram? Puta. Aqui, ó. Opa. Vai para lá. Vai para lá que a carcaça é minha. Vai para lá, menino. Aí, ó. Ele estava aqui... Ah, ele queria vir aqui, dar uma beliscadinha e sair, né? Olha que ousado. Isso que eu estava deitado. Ó, fugiu agora. Eu sabia de te escutar do luto. Eita, 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 eita. Está vindo tirar o nosso rex. Lá vem ele. Ih, rapaz. Vou dar uma mordida aqui, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou deixar a carcaça para ele. Olha ele vindo. Ele está vindo reto para cá. Está em posição de bote já. Eita, nossa. Vou ameaçar. Para mostrar que eu já sou o Steel. Não, tirar o nosso rex. Ah, não. Ele vai... Ele vai pegar a carcaça mesmo. Ele deu um grunidinho ali só de alerta. Ó. Ah, ele está comendo. Ladrãozinho. É, ele está comendo ali a carcaça. Vamos deixar para ele. Vamos sair daqui. Antes que a carcaça acabe e ele venha atrás de mim. Olha, ele deu um grito, ó. Sabia. Ele deu ali um grunidinho para parecer que era amigo. Mas no final ia me abocanhar. Vamos correr. Não vou correr muito também para não ficar cansado. Olha lá, olha quanto luta. Eita. Nossa, a gente pode pegar um deles. Ah, estou ficando com sede aliás. Tá, beleza. Daqui a pouquinho a gente vai. Vamos tentar pegar ali. Olha o Utinha vindo, olha o Utinha vindo. Olha o Utinha vindo, olha o Utinha vindo. Pode ser tu mesmo, Uta. Aí, ó. Bora, 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 bora. Quase. Quase peguei. Passou perto. Ele deve ter se assustado agora. É, realmente. Foi embora o Uta. Não sei por onde ele foi agora. Lá está ele, ó. Bele. Ali na frente estou vendo dois paras. Oh, o para conseguiu encontrar o amigo. Olha que legal. Bele, vamos sair, ó. Tem muito Uta aqui, muito carnívoro. Agora virou a ilha dos carnívoros. Eita. Olha aqui, ó. Dois velociraptors. Vamos morder, hein. Vamos para lá. Isso. Vamos para lá. Olha esses velos zoando a gente. Tá. Um tiranossauro ali. Ai, ai, ai. Sai para lá, tiranossauro. Sai para lá. Olha ele gritando. Ele acabou a carcaça e já foi atrás da gente. Uma hora depois. Eu estou chegando no lago já. É ali na frente. Já consigo enxergar alguns carnívoros. Então, não é bom chegar assim em campo aberto. Eu vou tentar chegar na maciota aqui no cantinho. Ou ali já tem um tiranossauro, ó. Bele, vamos tentar passar para o lado de cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás de mim. Não, aquele tiranossauro parece que desistiu. Perfeito. Olha ali, ó. Estão caçando esse tegossauro, aliás. E o tiranossauro está defendendo a carcaça. Então, está tranquilo. É, dá para passar aqui, ó. Eles não vão querer atacar a gente. Tem uma carcaça ali junto com o tiranossauro. Perfeito. Tem vários outros dinos para lá. Tem estego, giga, drill. Tem uma manada também. Olha. Calma aí, tiranossauro. Fica de boa. Mandei uma amizade para ele. Vamos olhar em volta aqui para não ser atacado por trás. Ou desprevenido. Tá. Não tem nada. Olha ali uma manada. Interessante. Tem dois espinos. Shant e camara. Hum, muito bom. Aí, finalmente cheguei no lago. Agora dá para saborear a água e me hidratar. Perfeito. Vamos tomar água aqui. Enquanto isso, está acontecendo a reunião dos dinos ali na frente. Deixa eu ver. Não tem nada. Tem umas carcaças ali, mas eu acredito que seja do giganossauro. Então eu nem vou me aproximar muito. Aquele giga é gigante comparado aos outros. Aí, ó. O que eu posso fazer é tentar pegar aquele drill que está ali perto do tiranossauro. Eu espero que ele não fique bravo, já que parece que é o território dele aqui. E é bom porque daí se eu caço esse drill, ele está perto da água. Ah, ele me viu. Nossa, eu correndo já. Ah, perdemos o drill, galera. Ah, não tem problema. Vamos só seguir ele aqui. Olha, tem um austro-raptor passando na água. Tá, perfeito. Vamos tentar vir por trás e pegá-los. Totalmente desprevenidos. Olha, ele está cheio de carnívoros. Olha isso. Cerato. Tem outro Alberto ali. Interessante. Mas eu acho que é macho até. Pode ser que ele esteja o Steel. Não sei. O drillzinho está ali escondido. Vou tentar pegá-lo. Ali, ó. Ele não vai ver a gente. Calma. E foi. Aí, peguei. Pronto. Vamos devorar aqui agora. Aí, ó, galera. Muito bom. E agora a gente já senta aqui do lado, né? Então, o Uta aqui na minha frente ficou olhando. Caraca! Eita, o que foi isso? Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aqui do lado da minha carcaça, né? Já que a gente conseguiu caçar. Agora que eu vi. Caraca! Tinha um ninho, velho. Coitado do drill. Ah, eu não vi. Eu achei que ele estava só escondido. Nossa, coitadinho. Ah, coitadinho. Eita! Vai pra lá. Por que o Uta tá aqui do lado? O que ele tá mandando? Vai pra lá. Esse aqui é meu. A boca foi feita pra comer. Aí, ó. Tá se afastando agora. Isso. Vai pra lá. Fica aí, ó. Eu vou comer aqui o meu drill. E aí, depois eu saio. Por enquanto, eu vou ficar deitado aqui, recuperando, né? Infelizmente, né? Ele tinha aqui um ninho, mas eu não sei se era dele. Pode ser que nem seja dele. Ele estava só descansando. Daí, por acaso, tinha um ninho aqui em cima. Já que tá os Utas em volta. Eu não acredito que ele tenha feito um ninho perto dos Utas, né? É verdade. Já sabe. É um Uta que fica me olhando, me encarando. Vou morder. Sai pra lá. Aí, ó. Percebeu que eu sou meio hostil. Opa! Eita! Toma, mordi ele. Eita, já saímos mordendo. O que é isso? Opa! Giga, 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 giga. Vai pra lá. Já vamos... Olha o Giga. E já estava querendo me pegar, né? Acho que eu não vi. Bom, então é isso. Acabei sendo expulso no final das contas. De fato, eu acho que não era o ninho do Drill. Era o ninho dos Uta Raptors. Até por isso que eles ficaram em volta ali. Ó, e o Giga tá me observando. Bom, então é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Não esqueça aí de deixar o seu like e principalmente ativar o sininho pra receber as notificações nos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais e tchau! Aliás, menos mal que aquele ninho não era do Drill. Enchim dos Uta. Até me afastei já. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho